Aí ó, filmando agora, viu? Agora, aqui é o instilo, ó, ó o rebocador aí. Agora eu vou até lá no final pra vocês verem, ó. Vai contando quantos minutos, vou ver quantos minutos dá. Tá vendo, ó? Caminhão do lado é outro. Do lado são quatro balsas, tudo emendado um ano a outro. 220 caminhões, carretas. O que eu tô, eu tenho 16, acho que é 14 câmeras frias. Dá 700 toneladas. Só as câmeras frias, fora os outros. Fica olhando, mano. Aí ó. Não terminou nem a primeira ainda. Eu tô na primeira balsa. Fica olhando. Vou até no final pra tu ver. Vou ver quantos minutos vai dar. Tô caminhando normal. Tem uma galera ali que tá jogando baralho desde ontem. Ó, tô caminhando normal. Olha. A galera lá do baralho. Agora que eu passei em trago que eu tô, ó. Viu? Agora eu tô na... Vou mostrar o caminhão meu ali, ó. Tá vendo aqui? Olha ele ali, ó. A carga aí. Placas de PVC. Ó. Não terminou ainda. Eu tô caminhando normal. Olha o caminho aí, ó. Rápido. Olha lá. Tá vendo? Fala, Bahia, deu. Eita, caramba. Quase três minutos, velho. Ô, deu quase três minutos de lá aqui, ó. Tô mostrando... Tô mostrando pro chegado aí. Vou almoçar agora. Agora? Pegou? Eita, caramba. É isso. Chegou no final. Olha outra bar... Eita, caramba. Eita a largura disso aqui, velho. Ou é pra isso? Que pariu a largura desse rio? Isso é o rio ou é o mar? Outra balsa ali chegando. Rapaz, isso é largo demais. Olha, é pra isso. Puta que pariu a largura, velho. O que isso dali é contêiner? É contêiner? Tá aberto a aline, né? Será que é rica? Câmara fria? Como é que é? O que tu falou? Ó. Moto. Moto. Tudo lá dentro? Betolina ali, ó. Isso aí é forte aqui, viu? Na embarcação. Forte. Caramba, é largo demais isso aqui, rapaz. Olha pra isso. Agora que a gente tá lá, hurbem todo dia, hein, tá? Aí.